o salve salve galera do canal johnny tacada de mestre beleza pura rapaziada vamos fazer um videozinho aqui legal vamos ver se a gente pega umas partidas aqui em sequência em berlim porém galera primeiro vamos fazer aqui ó tentar uma setinha aqui no look shot para vocês aprenderem aí ó como pegar cinco notas galera cinco notas que é o importante para gente comprar os tacos lendários aí galera tô jogando com esse taco aqui ó mas eu vou trocar para esse aqui galera ó o taco leopardo ó leopardo força 8 galera força 8 beleza olha aí vou fazer essa posição aqui para vocês olha só ó posicionei lá já tá na mira lá da do círculo amarelo galera ó no círculo amarelo certo aqui que a gente faz eu puxo o taco aqui ó aí ó tem a primeira linha segunda linha e na terceira galera ó quando o a ponta preta do taco encostar ali ó encostar na terceira linha já tá na posição certa galera aí vocês suspende só um pouquinho só um pouquinho e só essa posição agora só largar ó que vai lá na amarela galera ó ó ó que coisa linda galera olha aí ó cinco notas garantidas valeu espero que vocês gostem aí e garanta as cinco nota de vocês taco leopardo força 8 qualquer taco da força 8 consegue fazer isso aí fazer isso aí galera beleza pura agora vamos lá então o que nos interessa como aqui para batalha de berlim e vamos ver o que a gente faz aqui em berlim galera eu vou voltar aqui para o meu taco olha aí meu taco velocidade força top e mira 9 valeu você ainda que não é inscrito nosso canal galera se inscreve no canal aí deixa aquele like zão para ficar maneiro e o nosso canal durante as lives galera a gente sempre faz aquele sorteio bacana 10 milhões de fichas e algumas metas a gente bota para alcançar durante as lives aí a gente faz outro sorteio beleza pura vamos que vamos então para batalha de berlim o canal johnny tacada de mestre vamos ver quem é nosso adversário aqui galera nosso adversário é o teus teus tem zero berlim ele ainda não tem anel de berlim então vamos que vamos o taco que ele tá jogando galera olha aí ó gladiador a força máxima e a mira máxima hein vamos que vamos vamos ver do que ele é capaz de fazer com a gente lembrando vocês de novo quem não é inscrito nosso canal se inscreve nele aí aqui rapaziada daquela moral deixa aquele like sempre tem aquele vídeo bacana e aquela live de sorteios e algumas doações de ficha galera infelizmente são algumas doações de ficha que a mini clipe tá querendo banir essa minha conta então a gente tava fazendo doação bem pouca bem pouca mas tem doação é o que importa né vamos ver aqui vamos ver se dá aquela descomplicada aqui galera que o jogo tá meio embolado enquanto a gente está conversando aí também ó vamos lá vamos lá vamos ver o que dá para fazer aqui tem que imaginar o que a gente pode fazer para pegar essa bola 8 aí galera vou tentar pelo menos tirar aquela bola 12 ali será que vai ó tirei essa bola 12 agora galera que que acontece olha só se eu conseguir estrinchar esse jogo bem aqui essa bola 8 ela vai cair lá lá ó tá mas eu acho que que não vai dar não porque essa bola 7 minha aqui ela tá meio complicada e vamos lá vamos lá uma coisa de cada vez uma coisa de cada vez vamos brincar galera vamos brincar então que é o mais importante né vamos jogar uma tabelinha aqui ó será que a gente consegue mexer na minha bola 7 ali mato essa bola aqui em cima se der certo vamos ver galera ó e o grilo galera fui de branca esse que é o problema conseguir tirar nossa bola 7 ali que tava travando o nosso jogo e acabei mergulhando com a bola branca não era o ideal não era e o certo com certeza não era certo né nunca é o certo mergulhar com a bola branca é mas vamos lá vamos chamar ele aqui ó vem com vem com tudo vem com tudo vem com tudo deus estamos de olho ó é isso aí galerinha e deixa aquele like são aí compartilha nosso canal se inscreve nele que todo dia tem aquela live com doação de fichas com sorteio de doação de fichas a doação de fichas a gente tá dando a segurada a gente doa ficha mas doa muito pouco 10 minutinhos de doação e para que a gente não perca essa nossa conta aqui galera olha aí como é que ela é brilhante ó quanta coisa a gente tem olha isso olha isso galera é muito anel berlim berlim nós temos 49 estamos quase alcançando o anel de número 50 e vamos chamar ele aqui vamos chamar ele que ele tá nervoso o deus está nervoso ele tá afim de atrapalhar o nosso vídeo aquela buzinada e vamos que vamos vamos que a galera já quer ver o fim dessa partida para a gente partir para outra é o teu está vindo com tudo vem com tudo com tudo com tudo ele vai raça tabela que eu sei tá nervoso vai errar vai errar vai errar ele vai errar na galera galera é aquela buzinada e ele não errou não ele posicionou certinho galera é perdemos então essa partida agora e você deus você não dá para errar não já posicionou muito bem galera e lá que que é isso ele derrubar tá de sacanagem ele tá de brincadeira com a gente galera ele está de brincadeira deixa eu ver onde essa bola consegue cair então né galera vamos lá vamos fazer aqui o seguinte ó vamos achar para ele aqui ó que era só ele ter feito isso aqui ó era só ele ter feito isso galera vou jogar bola 8 a onde eu vou encaixar para 2 em galera a 2 vai ó a 2 vai e a 8 vem também a 8 vem que vem galera 8 vem que vem olha galera vamos lá vamos lá vamos lá que ele deu mole a gente finaliza 1 a 0 para gente vamos prosseguir hein vamos lá vamos lá vamos lá que essa parte demorou muito o teus aí atrasou tudo galera galera na nossa live sempre tem aquele sorteio em galera durante as lives aí todo dia a gente faz aquele sorteio bacana galera 10 milhões de fichas para galera para geral vamos tirar essa bola aqui galera que eu tô afim de jogar com as bolas listrada então vou tentar pelo menos já destravar essa listrada aqui galera vamos ver se dá certo né olha aí já deu certo então como eu estava querendo jogar com a listrada porque eu vi que o jogo em princípio galera tava mais fácil de finalizar com a listrada né vamos ver vamos ver o que que vai dar né vamos ver até o final disso aí vamos ver o que que vai dar vamos lá vamos lá vamos lá eu vou pegar essa aqui logo pego essa pego essa e mole eu podia ter olhado para lá eu não olhei não olhei dei mole hein dei mole galera vamos lá mas vamos tentar buscar ali galera ó ó ó ó ó ó que maravilha olha que tacada de mestre bonito agora vamos dar só aquela segurada aqui ó ó ó na bola branca galera ó ó ó ó aí galera a gente joga ela aqui em cima vamos lá para lá vamos lá tem que tirar o acho que não vai dar bom não olha vamos lá vamos e vamos que vamos galera vamos e vamos que o Guilherme foi sim bora mais uma vitória